Música Daí galera, Shift novamente na área, a gente vem com a sétima e última partida dos jogos de exibição No modo No Walls Mod, onde os jogadores não podem fazer muros Placar de 4x2 galera para a NBL 40C Não tem, são 7 games mesmo, não tem quem ganha 4 Aqui o objetivo então é apenas de demonstração de exibição galera Agora nesse jogo que volta para o mapa de Arábia, jogadores jogam de Mongols War galera Trazendo então uma outra dinâmica, no primeiro game os jogadores foram de Unus War O último game que a gente conferiu, a sexta partida foi no mapa de Yucatan Todos os mapas galera, com experiência do mod sem muros E aqui a gente já pode conferir na parte inicial, o Vic Vichester focando em trazer então ali galera Os seus deers para o centro Então a gente vai conferir galera, no vídeo acelerado, a última partida desses dois players Que são entre os top 10 mundialmente, o MBL sendo amiga da número 4 e o Vic Vichester galera, está entre os 10 e 12 do mundo Com 2.200 de ranking Os dois figuram no cenário atual, entre os melhores players do mundo atualmente no age O jogador MBL 40C é da Noruega e o Vic Vichester é o melhor búlgaro galera Então a gente vai conferindo aqui na saída, a estratégia interessante aqui, aproveitando os deers Para ganhar galera, comida extra no lugar das ovelhas Então é uma saída interessante, que pode ser executada na civilização dos Mongols Inclusive ele não faz ali, como vocês podem conferir, Loon vai fazendo uma caça rápida Prometi o tempo de up vai ser muito rápido galera Ou uma estratégia alternativa, como por exemplo, Drush também não é descartada Vamos aqui conferindo o mapa dele, ele está bem... é um mapa bem difícil galera Já estão levando embora o Bor lá, a gente pode conferir que o MBL 40C não se... Inclusive ali já a gente pode ver o 9 aqui do jogador Vic Vichester Quem joga do age está ligado qual que é esse 9 galera Inclusive já estava buscando aqui o segundo Bor Então já a vantagem que tinha galera do Vic Vichester aqui já ficou no chão Vamos inclusive conferir na visão do MBL 40C o que ele vai aprontar galera aqui agora Com esse Bor extra Vai começar aqui a caça Ele vai aqui aproveitar ao máximo de carne galera Top 18 a 18 19 agora Vai trazendo os Beers ali para o centro Muita comida galera Pegou comida adicional Como seu adversário Essa é a diferença do jogador nível 2 e 300 galera Na Vubli nível altíssimo Se a gente fosse fazer uma comparação com o nível da Steam Seria em algo de 2.800 por aí galera 2.900 O ranking dele Pop 21 Ele vai soltar mesmo Scouts Ele clica então agora O Vic Vichester clica primeiro galera Para Feudal Com o Pop 23 vai clicar Então agora o jogador Ele vai com mais 2 views galera Não sei qual que é a estratégia Se ele vai Castel Vai com uma estratégia mais ousada aqui galera Com 25 views Parece que vai tentar Castelo O jogador MBL 40C galera Aproveitar a comida extra E botar então Fogo no jogo Vamos cumprindo aqui O desenvolvimento Ele tem 600 de comida Ele vai clicar agora Para Castelo Ele está falando galera Muros com casinhas aqui Só que o jogador adversário Já clica para Feudal Já chegou na Feudal Vai provavelmente fazer então As construções aqui Nesse setor aqui galera Barraca Vamos cumprindo aqui Pegando Gold Fazendo então Um muro aqui Com casinhas Bem técnico aqui Então a gente confere Ele tem um mapa bem interessante Para murar galera Pop 25 a 23 Já está na Feudal O jogador Vic Lichester Está buscando aqui galera Uns deers ali Trazendo para o centro Vai fazer picks Provavelmente Com defensivos Vai ter eco para Castelo Vamos cumprindo aqui Hora de fazer galera Agora então aqui Está incomodando ali galera Vocês podem conferir Então fazendo o pique Um pique defensivo Já começa aqui Soltar os scouts Previsível já Agora buscando então Uma defesa com piques Contra o jogador Vic Lichester Vai aproveitar galera Vai fazer um tempo de Castelo excelente Vai buscar ali agora O gold Não tem muito Por onde passar Aqui galera O jogador O jogador Vic Lichester Está buscando Juntar eco Aqui galera Para clicar E soltar piques Vai com um tempo excelente Aqui onde ele vai buscar A vantagem De ter roubado o boro Galera São 340 de comida extra Só que tem 4 scouts 6 scouts Agora vai dar dor de cabeça Faz aqui galera O muro de casas Bem rápido Vic Lichester Dá aquela risadinha básica Vamos conferir aqui galera Aqui vai ter esses views galera Solta aqui alguns piques Perde ali um scout Vai provar de fazer camelo Vai se protegendo como pode Aqui galera Com o tempo Vic Lichester Sabe que ele está indo para a Castelo Chegou galera Tranquilo aqui Sem muito stress E vai soltar a cavalo Ainda tem ali Os gears extras Tempo Vai fazendo galera O up De horse collar E também o up De madeira Vai chegar em 16 minutos Galera Um tempo muito bom Cavalos agora Do jogador Que vai pressionar No contra-ataque Vamos ver aqui O primeiro centro dele Aqui no gold Mapa bom galera Para ele Clica para Castelo Só agora O jogador Vic Lichester Um pouco mais atrasado Conferir aqui então Esse ataque galera Isso aqui é o chamado Rush de cavalos mesmo O básico Rush de cavalos Vamos conferir aqui pessoal Esse avanço Deve ter picks lá galera Não deve ter muita Facilidade Com esses cavalos lá Na parte Como eu comentei Ele vai soltar picks Ele vai se proteger Pronto com camelos Aqui Para tirar toda essa vantagem Que não foi muito grande No geral galera Dois picks E vai chegar agora Na Castelo Então vai fazendo ali A micro Essa vantagem Em jogo de humus Ela é mais acentuada Com o CA Já de cavalos É mais fácil De você defender com picks Só pegou ali galera Um view Mas já é alguma coisa Pop 41 A 40 galera Vai soltando então Mais um centro 3 cavalos Aqui galera Vai fazendo aqui Então o monestério Por enquanto Só tem Então eu queria dizer Ele vai fazer um boom Mesmo Aqui o jogador MBL 40C Ele vai jogando Então aqui na parte Mais fortalecimento De economia Galera Vai para o Edwell Barrel Ali camelos Buscando o contra-ataque Da Do jogador Vic Winchester Vai pegar a galera Provavelmente agora aqui Curar E também vai pegar As relíquias na praça Fazendo aqui Dois monkeys Um já está pronto Por enquanto Olhem só O que vem ali galera Vem o ofensivo Vic Winchester Vem buscando Vamos ver Ele deve ter mais camelos Vem buscando galera Jogar no ataque Ele vai então aqui Fazer Obrigar o jogador Fazer Conversões Aqui galera Só que Só que não Não foi ali muito eficaz Por enquanto A primeira mangonel Mas aqui agora Vai obrigar Venho com mais uma Venho com uma proposta Bem ofensiva Com estratégia montada Padres Piques Camelos E onager É uma estratégia Se um jogador Tiver habilidade Bem funcional Galera Aqui uma micro Os jogadores Vem galera Fazendo uma micro Vai buscando Fazer conversão Vai fazendo uma segunda Mangonel Aqui galera Um jogador MBL40C Duas onagers Contra duas Vamos conferir aqui A micro Boa jogada Do MBL40C Pegou um pelo menos Pegou as duas galera E segurou aqui As suas onagers Protegendo elas Pop 67 Para os dois jogadores Mas agora Foi ali o pessoal Demanda Mas a economia Do jogador De que Winchester Não é tão forte Quanto a do jogador Bom gol Aqui O MBL40C Pode vir pelas fazendas Pessoal Tem mais fazendas Fazendo aqui a conferência Pegou ali então Cavalo A gente tem aqui galera Então aqui Na parte da esquerda Azul nager Vai pegar aqui pessoal Essa micro Vou conferir Boa jogada Do Bikini Chester Só que agora Vai tentar a galera Recuperar ali Deve ter viu Recuperando ali Foi ali na Pegando E devolvendo Em cima do padre Já tá a galera Com uma eco Firme aqui O jogador Eu conferir Esse camelo Vai quebrar ali galera Só com a função De quebrar Deu certo E ainda vai conseguir Recuperar De seu camelo Buscando conversões Aqui galera Tem que consertar ali Aquela onagro Ele vai deslocar Um rio provavelmente Com essa função Quase clicando Quase clicando Para Castel Um jogador Para Imperial Um jogador MBL 40C Castelo Agora que tem Cuidado Com Mangonels Vai fazendo Uma micro Aqui mais Para a esquerda Buscando Uma posição Defensiva É um castelo No momento Importante Da partida Tá com um eco Para clicar Para Imperial Vicky Vichester Clica para Imperial Então vai ser galera Um jogo Forte dos dois players Na Imperial Como foi no primeiro game Na Inarabia Galera Perdeu ali Agora duas Onagros Com Castelinho Surpresa Vai soltando Mangodais Pop 103 A 95 Vai buscar aqui galera Fazer Elite Mangodai Vem com dois Spots De pedra Pegando muito recurso O jogador da MBL 40C O pan do Handicart Com um bom número De fazendas Cuidando que nasceu Sistema defensivo Vicky Vichester Pega uma Relíquia agora Ambos vão começando Focar Nos ups Galera Na parte de Cavalos O prank para a esquerda Soltando Aqui galera Então Mangodais Universidade Mais um castelo Tem uma eco Forte Pessoal Para fazer Elite Mangodais A parte dos dois jogadores Está igual Vamos conferir Como é que está Aqui galera A situação Do jogador Ele está aqui Com uma jogada Mais ofensiva Mas ele tem uma base Galera Mais abrangente Aqui do Vicky Vichester Já a base Do MBL 40C Galera É mais fechada Pando balísticas Mangodais O pan do pessoal Fazendo Todo up De Elite Mangodais Buscando aqui O pessoal Cuidar Esse setor Aqui O jogador Teve que recuar E galera Vem Arbalestes Aqui já Uma unidade Mais rápida E vai fazer No castelo Defensivo Para upar O Elite Mangodais É um pouco Mais complicado Já foi mais Direto Objetivo O jogador Vicky Vichester Só que vamos ver Se galera Ele vai conseguir De fato Ter efetividade Aqui com Porque os Mangodais Tem bônus Para quebrar Trebuchets Galera Vai quebrando Aqui o castelo Vai trazendo Uma segunda Agora vai fazer Uma junção Forte Aqui do Mangodais Do NBA E pode ser Ele vai Galera Tentar quebrar Por lá Ele consegue Aqui com Alguns Mangodais Fazer a quebra Prevista Já Só que agora Vem castelo Em cima do morro Que difícil Uma pequena vantagem Aqui galera De pop Do jogador Vicky Vichester De 130 Vai tirar Então agora Beleza Agora sim E o jogo Está sob controle Vai fazer Galera O Nagers Também Ali O jogador MBR 4C Vai recuperando Seu castelo Com calma Vai quebrando Aqui Controlando O território Novamente Aqui galera Tendo que Controlar Aqui com Arbalestes Os arbalestes Dos mongols Não tem Galera Tubring Não é Um full up Desses arbalestes Eles são bons Mas não são Os melhores Vai quebrar Inevitavamente O castelo Não tem como Tem muito arbaleste Ali galera Inclusive O Vicky Vichester Ele está Apostando pesado Na ideia Vai buscar Agora O avanço Para o próximo Castelo Ali do seu adversário Vem com mais Um castelo Aqui galera E estava Lupando química Vem ali Quando você tem Uma papo maior Está Juntando arma E galera Com o intuito De segurar Aqueles arbalestes Vamos conferir Aqui Três Vai buscar Aquele castelo Lá com Três Trebuchês Galera A ideia É que ele Tentar quebrar O mais rápido Possível Os Mongodais Só tem Um objetivo Quebrar Aquelas Inagro Agora Vai encrencar Aqui com Hans Agora sim Vai ficar Difícil A vida Para o Vicky Vichester Contra-ataque Hans Aqui galera Para tentar Quebrar O castelo Dele Agora Quem se Encrencou Aqui É o Jogador Vicky Vichester Vem com Bastante Mangodais Galera De todo Lado Aqui Uma Pop Muito Maior Que Seu Adversário Se Preocupou Mais De fazer Os Ups E Agora Ele Tá Galera Tendo Uma Certa Facilidade Para Avançar Não Sei Se Dá Mais Galera Para o Vicky Vichester Vamos Conferindo Aqui Perdeu Um Castelo Ali Então Pop Full Galera 105 Apenas A pop Do Jogador Vicky Vichester Placar Agregado Galera De 4 A 2 Para o MBL 40C O Ranking Mais alto Fez Diferença Nesses Confrontos Vai Conseguindo Sua Quinta Vitória Fazendo 5 A 2 Galera Já tem Aqui Inclusive Cap A Segunda Han Não Tem Muito O Fazer Galera 174 A pop Do MBL 40C Mongols Na Imperial São Fortíssimos Vicky Vichester Ainda Tá Dando Aquela Ensayada Mas Não Tem Muito O Que Fazer Galera Vamos Conferindo Aqui GG Então Galera Esse Aqui Foi O Primeiro Confronto No Modo No Aos Mod Com Placar Final De 5 A 2 Para O Jogador MBL 40C Foram Bons Games Diferenciados Com A proposta De 100 Muros Galera A gente Vai Conferindo Mais Games Eu vou Trazendo Conforme As Confrontos Foram Saindo Pegou Mais Comida O Jogador De Vichester Mais Recursos O Jogador MBL 40C Mais Villagers E Também Nas Skills Foi O Dobro Galera Então É Isso É Caso O Vídeo Comentem Deem Like E Até A Próxima Deem